como melhorar a circulação sanguínea com 5 remédios de ervas. Se estiver fazendo qualquer tratamento para melhorar a circulação sanguínea, é aconselhável consultar um médico antes de consumir estes remédios caseiros, pois pode haver alguma contraindicação. Melhorar a circulação sanguínea garante o transporte ideal de oxigênio e nutrientes para cada uma das células do corpo. Ele permanece ativo graças ao trabalho contínuo do músculo cardíaco, permitindo que o seu bombeamento atinja os outros órgãos do corpo. Por isso, é essencial mantê-lo em condições ideais, adotando hábitos saudáveis que ajudam a melhorar a circulação sanguínea. Embora existam muitos fatores que podem causar interferência, também existem remédios de origem natural que ajudam a restaurá-la. Aqui queremos compartilhar algumas soluções à base de plantas que, devido às suas propriedades, evitam a formação de coiágulos, varizes e outros distúrbios associados à má circulação. Experimente chás de ervas para melhorar a circulação sanguínea 1. Infusão de humária A humária é uma das ervas que nos ajudam a manter a circulação em boas condições, pois nos fornece grandes quantidades de substâncias flavonoides que protegem o sangue e a saúde arterial. Seus antioxidantes ajudam na prevenção da formação de colesterol e, além disso, estimulam a eliminação de toxinas. Ingredientes 1 xícara de água 250 ml 2 colheres de chá de folhas e flores de humária 10 gramas Preparação Aqueça um copo de água e prepare uma infusão com as folhas e as flores de humária. Deixe repousar por 10 minutos. Coe e beba Modo de consumo Em caso de problemas circulatórios, tome 2 a 3 xícaras da sem infusão por dia. 2. Infusão de casca de salgueiro A casca do salgueiro é um dos melhores remédios à base de ervas para melhorar a circulação sanguínea e reduzir o risco de doenças de coração. Estes benefícios são atribuídos à sua contribuição em ácido salicílico, o princípio ativo da aspirina. Ingredientes 1 colher de chá de casca de salgueiro 5 gramas 1 xícara de água 250 ml Preparação Adicione a casca de salgueiro em 1 xícara de água fervente e deixe descansar por 10 minutos. Modo de consumo Depois de cunhar a bebida, tome uma vez por dia. Nota Esse remédio não deve ser ingerido por pessoas que tenham alergia à aspirina. Nem é aconselhável em casos de úlceras e asma. 3. Infusão de alecrim e erva-cidreira A infusão feita com alecrim e erva-cidreira é um tônico circulatório, que ajuda no tratamento de varizes e outros problemas inflamatórios associados ao fluxo sanguíneo. Ingredientes 1 colher de chá de alecrim, 5 gramas 1 colher de chá de erva-cidreira, 5 gramas 1 xícara de água, 250 ml Preparação Adicione o alecrim e a erva-cidreira em 1 xícara de água fervente. Cubra a bebida e deixe descansar por 10 minutos. Modo de consumo Consuma a infusão duas vezes ao dia, pelo menos três vezes por semana. 4. Infusão de gin e gubiloba Esta erva é um dos remédios populares para melhorar a circulação sanguínea e inflamação. Suas propriedades diuréticas ajudam a combater a retenção de líquidos. É, além disso, graças aos seus antioxidantes, é ideal para eliminar toxinas e colesterol. Ingredientes 1 xícara de água, 250 ml 1 colher de sopa de gin e gubiloba 10 gramas Preparação Ferver um copo de água e adicionar gin e gubiloba. Deixe esfriar por 10 minutos e coe. Modo de consumo Como tome no meio da manhã, todos os dias. 5. Infusão de cavalinha Reconhecida pelas suas propriedades diuréticas e anti-inflamatórias, a cavalinha é uma erva saudável, para combater distúrbios na circulação. Os minerais essenciais facilitam o alívio da retenção de líquidos, e ajudam a restaurar a circulação, especialmente na parte inferior do corpo. Entre outras coisas, deve-se mencionar que ajuda a limpar as artérias, evitando o acúmulo de colesterol e triglicerídeos. Ingredientes Coloque 1 xícara de água, 250 ml, 1 colher de cavalinha, 10 gramas. Preparação Despeje o copo de água em uma panela e deixe ferver. Adicione a cavalinha e reduza a temperatura ao mínimo. Deixe cozinhar por 2 minutos e remova do fogo. Deixe repousar até adquirir uma temperatura adequada para o seu consumo. Colhe e sirva Modo de consumo Tome entre 2 a 3 xícaras de infusão de cavalinha em caso de sofrer de um problema circulatório. Repita o tratamento por 2 semanas consecutivas ou consuma 3 vezes por semana. Você sente que precisa melhorar sua circulação sanguínea. Se está com doenças nas extremidades, ou observa varices nas pernas. Escolha um desses remédios naturais, para restaurar o fluxo sanguíneo. Lembre-se de que, além de tomá-los regularmente, você deve complementar sua ingestão com uma boa dieta e exercícios. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma